A apresentação do zagueiro Diego Guerra. Diego, a gente te deseja boa sorte na temporada e sucesso. A gente começa as perguntas com o do Saulo Zaire da Rádio Clube. Diego, por ter facilidade em jogar dos dois lados e na sobra, você é favorito para ser titular na equipe azulina? Não, eu não sou favorito a nada, ninguém tem cadeira cativa aqui. Se o trabalho não for forte e bem feito, creio que o jogador não vai conseguir jogar. Então, como eu falei, ninguém tem cadeira cativa aqui no clube. Diego, como é a sua relação com gramados pesados, como serão os do primeiro semestre aqui no norte do país? Eu já sabia mais ou menos como os gramados aqui são diferentes em alguns lugares. E a adaptação vai ser bem rápida, porque já peguei gramados pesados assim também na minha carreira. e eu acho que não vou ter tanta dificuldade de encarar os gramados mais pesados da competição. A pergunta do Felipe Campos, da TV Cultura. Como deu sua negociação com o Remo e por que a escolha pela equipe azulina após seu acesso para a Série B? Eu já vim acompanhando o clube há um bom tempo e o projeto que me foi apresentado foi bem interessante e me agradou bastante esse projeto. E o Remo, como todo mundo já sabe, é o maior da Amazônia aqui, então o que me conquistou mais foi isso também. A torcida, a cidade também. Eu pesquisei bastante sobre a cidade e me encantou bastante essa cidade. Quais as suas características? As minhas características são garra, vontade, determinação, em momento nenhum deixar de correr pela equipe, pelo jogador. Então as minhas características são sempre de... a intensidade vai ser imensa durante os 90 minutos. E então as minhas características são muito bem! Obrigado.